Você não é meu tipo, mas eu quero tentar Porque meu tipo não dá certo, então eu vou variar Se você tá com medo, tudo bem, eu começo Um toquinho tipo esse, eu nunca tive nem acesso Não se enganem com meu tipo, porque eu vou avisar Eu sou muito girlboss, até me apaixonar Se você não entendeu, tudo bem, eu explico Quando a gente terminar, você não é meu amigo Esse seu amor livre acaba comigo Sou uma control freak, o que eu quero eu consigo Esse seu amor livre dá água na boca Amor, eu não sou assim Tô meio estranha, meio louca Eu já nem sei mais o que fazer Dizem que eu sou difícil de entender Eu nem sei mais o que dizer Eu sei que eu sou difícil de entender Você não é meu tipo, mas eu vou arriscar Porque meu tipo é cada vez mais raro de encontrar Se você fala merda, paciência, eu entendo Mas se eu fechar a boca, é melhor até eu aguento Não se enganem com meu tipo, porque eu vou avisar Eu sou muito girlboss, até me enganar Se você não entendeu, tudo bem, eu explico Sempre atraio quem não tem Nada a ver comigo Esse seu amor livre acaba comigo Sou uma control freak O que eu quero eu consigo Esse seu amor livre dá água na boca Amor, eu não sou assim Tô meio estranha, meio louca Eu já nem sei mais o que fazer Dizem que eu sou difícil de entender Eu nem sei mais o que dizer Eu sei que eu sou difícil de entender Eu nem sei mais o que dizer Eu já nem sei mais o que fazer Eu sei que eu sou difícil de entender Eu sei que eu sou difícil de entender Eu sei que eu sou difícil de entender Eu sei que eu sei que eu sou difícil de entender Eu sei que eu sou difícil de entender